Novo desafio do like, você consegue deixar o like antes que o TV Man vire o Be Great Titã TV Man? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui alguns reactions sobre o próximo episódio do Skip de Toys 85. Esse aqui são fan-mates que eles colocam, galera, mas fica interessante pra eles saber como que consegue... Como eles conseguem montar e fazer uma ideia paralela ao original, tá ligado? Isso aqui eu acho legal pra caramba. Eu vou deixar na descrição pra vocês aí, quem quiser acessar com mais calma, ver como que tá o episódio e tudo mais. Esse aqui, pelo que eu tô vendo, é uma V2 da episódio 75, né? Deixa o like no canal e vamos ver como que tá. Deixa eu dar um play. Deixa um pouco mais alto aqui. Eu vou deixar sem legenda mesmo, porque eu não sei como que é essa animação, tá ligado? Animation by Nocap Yuli TM Eu vi pela Thumbnail justamente o Titã, galera. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Ó, as versões Astro, né? Cara, essas continuações ficam da hora pra caramba, mano. Se for ver... Camera Offline Poxa, a mão do cara virou pro lado contrário? O ambiente tá da hora. Nossa, o Juggernaut! Os caras vão tentar se esconder e só tomam na cabeça, né? Ah, o jeito que ficou o cameraman, né? Nossa, essa versão aí é da hora, mano. Essa aí eu curto, galera. Eita bexiga! Justamente pela velocidade que eles têm, mano. É difícil o Titã conseguir competir contra eles, tá ligado? Give up. Vai fugir como, mano? Dos personagens desse? Isso é da hora. Era uma vez o cameraman. Era uma vez o cameraman. Aquele speakman cortado pela metade, né? Pegaram até esse... Essa partezinha. O speakman é de luto, né? O cameraman teleportou ele, ó. Bem certinho como tava no outro mesmo. Lucky. Olha ali. Olha o quê? Olha o quê? Olha o quê? Olha o quê? Essa é a versão anterior ainda, né? Ah, o que tinha dentro do container. Nossa, é como se estivesse energizando o núcleo dele, tá ligado? Ele sempre traduz o que é o skibid-skibid, né? É como se fosse aquele upgrade que fizeram no próprio speakman, tá ligado? Só que agora fazendo com o Gemenha. Fazendo ele virar um verdadeiro titã, ó. E as pernas. Nossa, que da hora, mano. Que isso? Olha isso. Já que isso ficou legal pra caramba, galera. É, pelo que eu tô vendo, todo mundo morre nas versões pobres, pelo menos tá morrendo tudo. Tá sobrando um pra contar a história. Nossa, como que ele ficou vivo depois daquela rajada, pô? Isso aí acho que seria outro episódio, né? Uma versão estendida de outro vídeo? Nossa, essa versão Michael Jackson é muito da hora, mano. Tem a textura diferente, ó. E ele não tá com a versão upgrade, né? Ele não tá montado da versão do outro, né? Até parece que ele ia ter toda essa velocidade mesmo pra conseguir pular de um lugar pro outro jeito. É só a primeira parte, galera, que eu acho que seria a versão estendida da 75, né? Ó, ó, sai zoando o cara ainda. Essas novas versões estão muito apelona, mano. Olha isso aí. É, isso aí ficou esquisito, mano. Preferi a primeira versão mesmo. You need me. Tá um barulho de rangido da bexiga. Tá tudo enferrujado. Parece que a versão titã enferrujada. Cabeçinha tremendo. Quem morreu? Ele tá chorando? Ele tá chorando? Ah, o cientista. For cientista. Até parece que ele ia sofrer, mas ele tava tretando na série contra o cientista. Pra que que ele ia chorar? Ou sofrer pela morte do cientista? Ele seria meio que o dono da porra toda, né? Não tem pra quê. No outro ele conseguiu escapar, né? Esse aí tomou um rajadão na cabeça. É a versão alternativa do episódio passado, galera. Um outro sem perna. O Spigman, pelo menos, eu acho que ele tinha uma perna, né? Nesse ele tá sem perna. É, eu conto mais pela primeira parte, galera. Que é vazada. As outras já são alternativa da alternativa. E essa aí parece que foi feita em 1980. Pelo gráfico tá desse jeito. Sim, é. Foi feita em 1980. O S é só de outro canal, tá vendo? É meio misturado a par do fim. Cara, mas eu achei muito da hora esse personagem aqui, mano. Cadê? Esse aqui não. A do rajadão. Esse aqui é o rajadão final? Não, esse aqui, ó. Esse aqui ficou muito da hora, mano. Pelo estilo que fizeram, tá ligado? Ele é como se tivesse... Tem algumas partes do Juggernaut, mas... Esse escanhãozão aqui ficou muito da hora. Deixa eu ver se tem como melhorar a imagem. Não tem como melhorar a imagem, não. Porque não tem uma versão que ele fica parado. Ou aqui, mais ou menos, fica parado. Não. Aqui é a TV. E a parte é só destruição. Ó, esse aqui, ó. Nossa Senhora. Mas, galera, se eu queria mostrar pra vocês... Como eu falei, isso aqui é um fan-made que eles colocam do episódio do Skip de Toys T5. Como se tivesse... Como fosse a versão deles, tá ligado? Mas ficou legal, eu curti. Link vai entrar na descrição. Deixa o like e se vê no canal. Até a próxima. Valeu, galera.